E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, tá? Eu resolvi fazer um compilado aí, ou seja, uns melhores momentos e piores momentos aí da live, tá? Pra quem não sabe, eu faço live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Segue nós lá, vou deixar até o link aqui embaixo aqui na Twitch, tá? Então assiste aí que tá bem legal, resolvi fazer nesse canal algum teste aqui e vamos ver se vocês gostam. Seja bastante lá e compartilha e deixa um comentário aqui embaixo o que vocês acharam aí dessas edições, desses melhores e piores momentos da live, beleza? Um abraço, é nóis e até a próxima. Espero vocês na live, valeu! A minha trap, porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro do dormitório. Que Jebala, você vai fazer isso mesmo, mano? Eu vou entrar no dormitório, vou pular essa landmine e eu vou esperar lá dentro. 3, 2, 1... Eu acho que não deu certo a minha ideia. Eu jurava que ia dar certo. 3, 2, 1... Hello? 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Opa! O cara passando, ó... Morreu, mas passa bem. O que que esse cara tá fazendo aí, velho? Matei? Matei? Uauuuuhu! Everybody get now, pa... 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 Respeita, filho! Aqui tem história no DayZ, meu irmão. Né? Começa, mas joga bonito. Né? Não é trouxa assim, não. Puta aquela merda Ele vai dar a volta no mim aqui, ó Ai, caralho, tem dois Ah, mentira, mano Uma saiga, velho E deu um HS nele, mano Ah, tem um outro, velho Deu ruim, velho Vou morrer, galera O outro camarada dele, mano Morri, morri Encerrando, velho Ai, meu Deus Mosca, mosca Ah, matei e morri também, velho Ai, ai Que isso? Pinei tudo no cara Pinei tudo e ainda matei O cara tava sem arma na mão O cara tava sem arma na mão Caraca Eu pinei tudo e ainda matei o cara, velho Acertei Nice shot, mano Uhul Seria não, mano Foi uma mitagem É uma caminhada É uma jornada longa Mas a gente não tem preguiça, né A preguiça é que não tem vez, não, mano Ah, é o cara aí, ó Matei um, velho Um eu matei Nossa, um eu matei, galera Mano, um eu matei, velho Na moral Um tá ali Errou Puxa a arma Ah, matei e morri, velho Agora foi lag, manos Porra, agora foi lag Porque, velho Você viu Puxa a arma, puxa a arma Mano, porque tem hora Que eu aperto o botão Puxa, filé Tem hora que eu aperto o botão E não puxa Pode ser ping isso, né, cara Mas matei o cara Matei o cara Vai lá Dá blaze pra nós, querido Não, tô vendo ele aí Tô pousando porque você acha o quê? Só piloto, filho Eu não vi, não Nem eu, filho Tô vendo agora Nem o mundo Nem sim o digital, na verdade Não, não, não Não, não, não Não, não Volta, 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 merda Ah, meu Deus Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Morreu os dois? Nossa senhora Vai lá mulher Você é uma maravilha? Tá voando? Não sabia não? Que isso rapaz Tá voando mesmo Tem que jogar na Estrategia Tem pouca munição Ei Ei meu boga Tem quem tem tem Plague tem Zuby Tem um prêmio, tem um prêmio Caraca, velho, cuzão do que a porra Ai, meu Deus do céu, sai zumbi Merda Caraca, que malzão, cara, me acertou que nem Cara, me acertou que eu nem senti, galera Você é louco Ei, boy Cheira meus ovos Biggie Biggie Ah, filha da mãe Tentei usar a estratégia ali, galera Hiro Kunahari abrindo uma porta e entrando pela outra Nossa senhora Ah, mas olha isso Meu Deus, olha isso Magabundo Nossa, que lagada, porra Misericórdia, velho Que lag é esse Ah, vou morrer, mano Que bosta de lag, vocês viram? Misericórdia